Esse cara aqui é Tim Sweeney, talvez vocês não conheçam ele, mas eu tenho certeza que a maior obra dele vocês conhecem Fortnite! Atualmente ele tem uma fortuna avaliada em mais de 7 bilhões de dólares E como foi construir esse império de riqueza no mundo dos games? Nascido no ano de 1970 em Potomac no estado de Maryland nos Estados Unidos Timothy Dean Sweeney, filho caçula de três irmãos, ainda muito criança se interessava em brincar com equipamentos mecânicos e elétricos Aos 6 anos de idade já tinha desmontado um cortador de grama sozinho Era um menino muito curioso que só queria saber como tudo ao seu redor funcionava Para ele era algo incrível Aos 10 anos de idade descobriu sua paixão pelos jogos eletrônicos Os fliperamas eram muito populares naquela época E dessa vez a curiosidade dele não foi a de desmontar aquelas máquinas Mas sim saber como eram feitos e programados aqueles jogos tão viciantes Aos 11 anos de idade ganhou do seu irmão um computador IBM E ter um desses em casa naquela época era algo muito exclusivo O irmão sabia bem a paixão do pequeno Tim Mal sabia ele que esse computador mudaria pra sempre a vida do seu irmão mais novo Prontamente Tim aprendeu a programar E entre seus 12 e 15 anos Passou mais de 10 mil horas melhorando suas habilidades em programação Um dia, mais uma vez seu irmão resolveu fazer uma surpresa Dessa vez se tratava de um computador Apple 2 Plus Era como a Ferrari dos computadores daquela época Quando completou 16 anos já programava seus próprios jogos Era tão grande a paixão que tinha pelo que fazia Que a própria mãe dizia que ele passava mais tempo no computador do que dormindo Mesmo assim nem tudo foi um mar de rosas Na adolescência os pais de Tim passaram por uma crise econômica E ser programador não dava o retorno financeiro esperado O jovem Tim não cruzou os braços E decidiu trabalhar cortando a grama dos vizinhos mais abastados do bairro E pela metade do preço que um profissional cobrava pelo serviço Não era muito o que ele ganhava Mas se sentia orgulhoso por poder ajudar seus pais Em 1989 entrou pra universidade A carreira que escolheu foi engenharia mecânica Era uma coisa tão fácil pra ele Que as noites e nos finais de semana Se dedicava inteiramente na criação do seu primeiro jogo pra poder vender Só que Tim percebeu que quando concluiu o jogo Não se sentia seguro o suficiente pra colocar no mercado Pensou que ninguém ia gostar do que tinha criado Decidiu então mostrar só pros seus colegas da universidade Que experimentaram e simplesmente adoraram Os pais de Tim estavam muito felizes com os ganhos que ele conseguiu com o primeiro jogo E em pouco tempo Tim estava ganhando 100 dólares por dia Era uma fortuna pra ele Então ele optou por abandonar os estudos de engenharia mecânica E decidiu focar no desenvolvimento de jogos eletrônicos profissionalmente No início a empresa dele se chamava Potomac Computer Systems Ele sabia que a empresa precisava de um nome melhor Então mudou pra Epic Mega Games O que ele ainda não sabia é que naquele instante Acabava de nascer uma empresa gigante no mundo dos games O primeiro sucesso de sua empresa foi o jogo ZZT Zoo of Zero Tolerance Era um quebra-cabeças de ação e aventura Parece algo simples pros dias de hoje Mas levou nove meses até ser finalizado Outro sucesso foi Deal of the Jungle Era baseado em uma mulher guerreira que usava vários tipos de arma E ia melhorando à medida que avançava de nível Tim se divertia muito criando esses jogos Um ponto curioso é que quem quisesse comprar os jogos Tinha que enviar um cheque até a casa dos pais dele Na verdade chegava na garagem Que era ali onde estava estabelecida a sede da empresa E logo que recebia o cheque Ele mandava uma carta de volta com uma cópia do jogo E a transação se completava assim Algum tempo depois de vender milhares e milhares de cópias Tim deixou de trabalhar na garagem E fundou oficialmente uma empresa em Cary No estado da Carolina do Norte E quando é que esse negócio de Fortnite chegou? Bom, antes disso em 2006 lançou Gears of War Que foi um dos jogos mais atrativos até então Vendeu mais de 22 milhões de cópias a nível mundial Tanto que a Microsoft não pensou duas vezes em comprar a franquia em 2014 Por um valor que até hoje não foi revelado E graças a esse valor Tim comprou sua primeira Ferrari e Lamborghini E o curioso é que as pessoas que não conheciam ele Achavam que ele era traficante de drogas Olhavam pra ele com desconfiança o tempo inteiro Com as vendas do seu jogo mais popular bombando Ele tinha muito tempo livre E uma empresa de jogos com usuários cada vez mais exigentes E que demandavam cada vez mais inovações Com a ajuda dos colegas Discutiu o que podiam fazer pra melhorar a satisfação dos clientes E depois de pensarem muito E trocarem ideias Chegar a conclusão de colocar Em um único jogo Dois dos gêneros mais vendidos e chamativos Que eram os jogos de construção E os jogos de tiro Mesclando neles uma única coisa Que fosse muito atrativa Em 2011 começaram a trabalhar nesse grande projeto E depois de 6 anos trabalhando no desenvolvimento do jogo Fortnite Salve o Mundo é lançado em julho de 2017 E Fortnite Battle Royale em setembro do mesmo ano E um mês depois de sua estreia Foi o jogo mais jogado do mundo 100 jogadores saltam em um ônibus voador Aleatoriamente em uma ilha Precisam achar armas e coletar recursos Antes de serem encurralados por uma tempestade Tentando se manter vivos O máximo de tempo possível O último a ficar em pé É o campeão E assim como o sucesso de Fortnite Tim entrou pra lista de pessoas Mais ricas do mundo Onde nunca imaginou que um dia Poderia estar No momento da gravação desse vídeo Ele tá na posição de número 272 De pessoa mais rica do mundo E tem algo a mais que ele ama Além de sua empresa As florestas Especificamente as florestas da Carolina do Norte Que é o estado onde ele mora Tim se tornou um dos maiores proprietários de terras do estado Ele é dono de mais de 40 mil acres de terra Só pra vocês terem referência Isso tudo é maior do que Liechtenstein Que é um país da Europa Mas o que é realmente excepcional nisso É que ele comprou toda essa quantidade de terra Simplesmente pra que não fosse parar Nas mãos de pessoas Que pudessem depredar o que restou de natureza no estado E ele pretende doar essas terras Pra grupos de conservação Ou devolver pro estado Quando o estado tiver condição de manter Como parques estaduais Tim é um cara consciente E que usa sua riqueza Pra preservar a parte do planeta Pra todos nós E é bom saber que um pouco de todos esses V-Bucks Que a gente compra no jogo Vão pra coisas tão legais assim Epic Games Começou sem a pretensão de se tornar tão grande Nas mãos de um jovem Que não sabia bem que rumo tomar na vida Um menino que aprendeu sozinho Tudo sobre programação Uma empresa humilde Que começou em uma garagem Que jamais imaginou o nível de riqueza Que alcançaria E que revolucionaria o mundo dos games Sempre dedicado a fazer o que gosta Esse é o resultado de Tim Sweeney O resultado de tantas noites sem dormir E de sua paixão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto